Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher E galera, vocês se recordam, no último episódio a gente fez alguns contratos E agora nós temos que entregá-los os contratos Um é lá no Elfo, o outro é falar com a nossa querida Dama do Lago Que ela é muito bonita, muito linda Vamos ver aqui se o Baringard tem alguma coisa nova pra falar com a gente Eu acho que não, não Não, porque não aconteceu nada com o Baringard Então por que ele iria falar com a gente? Não, não tem por que Eu tô quase subindo de level Vocês viram no último, falta um pouquinho mais de 5 milis Tá, os Elf são pra cá Tomara que não venha nenhum Invern, encheu meu saco Parece que não Parece É uma boa né, porque encheu o saco de vez em quando Se bem que, ah não, mas é dos Royal Eu ia falar, eu preciso dos ovos Mas não São os ovos do Royal Wyvern É, acontece Será que eu vou ter que entrar na caverna? Ou é aqui fora? Vamos ver, é entrar na caverna né, pelo visto É, exatamente Se eu não me engano é com aquele outro Elfo que é um, tipo um Priest, né Né, não sei Não sei Vamos ver aqui se é com essa, é, eu acho que é com essa aqui mesmo Tá, eu trouxe food, mano Ah, coraço, os moranguinhos Ai Ai Cease your patronizing human. I'm not patronizing you. When I went hungry, I received help from unexpected sources. I don't need your pity. You elves will never change. You ignore the objects there. You've come to love. Now I'm angry. You speak of anger. Calm down. It'll be... Mas que coisa rapaz. I have brought. We must now. Oh, loco, sério? Vou dar comida pra todo mundo. Not I see. Sério mesmo que eu dei comida pra ele também? Acho que não, né? Hahaha. Gerald, seu safado. Caraca, mano. Quem esperaria um negócio desse? Você, tá com fome também? I'm rich. I brought. We must now. Xiii, mano. I see. Tá, deu pra ver que... Sei lá. Sei lá, sei lá. Hehe. Pelo menos a mulher, né? Quis um vucu-vucu... Um shuruku-vucu comigo. É com essa aqui, então, que eu tenho que falar? Yeah. Não. Quem que é que eu tenho que entregar as carapaça? Meu filho? Farewell. Ai. Ai, bro. We must... Nice gesture, I see. Mas que coisa, rapaz. Tá falando que é dentro da cavelna, mas não tem ninguém com a caverna aqui, mano. Ah, aqui tem os... Nossa, faz tempo que eu não entro aqui, eu acho, hein? Hehe. Rapaz. O professor até morreu e ainda tem um negócio ali. Mano. Mano, mano, mano. Elvin Craftsman. Elvo Craftsman. Cadê o Craftsman? Mano, o Craftsman não é aquela mulher lá? Que mulher... Que mulher dada. Hehe. Mas que mulher dada. Ah, tá ali, ó. Craftsman. Filha da mãe, tá fora da caverna, mano. Tá indicando caverna. Por que que você tá fora da caverna, ô animal? É. Eu estou aqui. Você tem o sentimento gigante? Sim. Aqui. Finalmente. Ah, seu chupacabra. E passamos de leves. E ganhamos duzentos e cinquenta horas aí. Muito bom, hein? É. 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 Eu vou olhar em Crip. Tá. Feio. Que bom. Ai. Ah, mano. Eu... Já estamos aqui mesmo? Já na fogueirinha? Vai na fogueira, Geralt. Não é pra... Pra falar com o elfo safado, não. Hehe. Hehe. Tá bom. Esse aqui tá tudo cheio. Tá. Aqui até tem algumas cocitas pra eu pegar, né? Mas eu acho que eu vou acabar... O pano de level e essas outras habilidades aqui, né? Ó, você vê que eu já melhorei aqui do dodge. Que é pra eu ficar mais forte. Aqui, Knoll Down. É. Mais cinquenta por cento é interessante. Porque aí eu não vou... Não vou ter mais aquelas defecudades. Pain Resistance. Chances de extrair ingredientes dos monstros. Tá. É mais ou menos bom, né? Sinal de duração melhora. Ritual Places Powerful. Tá bom. Enables Production of Bombs. Eu não vou fazer bomba, então. Tô nem aí. Endurance Regeneration mais cinquenta. Stun. Endurance... Consume de um ataque vinte... Não. Não quero isso, não. Altered Metabolismo. Imunidade. Imunidade. Resistência. Bleed mais cinquenta. Ataque mais isso. Tudo isso. Works Only. Eu estou envenenado. Ué. Não. Não quero isso aqui, não. É sempre quando eu estou com poções. Então não... Deu. Ataque mais vinte por cento. Pain mais isso. Tá bom. E agora, hein? Armor mais cinco. Resistance. Vitalidade... Do ca... É... É bom também, né? Mas eu acho que eu vou pegar essa aqui mesmo. Eu já... Eu fui duas ali pra lá, né? Então vamos mais uma pra cá. Aqui tá tudo cheinho bonitinho, né? Tá. Aqui esse aqui também tá cheinho bonitinho. Esse também. E esse também, que é o que eu uso. Esses daqui, nem todos eu acho, né? Esse aqui não tá, ó. Acho que nenhum desses terceiros estão, né? Tá bom, então. Vamos... Vamos na Silva. É... É... Tá bom. Vamos aqui. Quem sabe isso me ajude um pouco depois mais pra frente. Olha lá, ó. Né? Vai ser bom. Se bem que eu acho que... Eu não uso incineration muito, né? Então... Nesse aqui. Esses dois aqui, ó. É isso aí, ó. Maravilha. Gostei. Vamos embora, Geralt. Tempo... Tempo... Tempo que ir lá falar com a mulher do lago agora. Vamos pegar aqui a nossa querida... Cadê aqui? Essa aqui? Não. Esse aqui? Não. Esse não. Ué, qual que é a... A missão? Ué? Cadê o do presente da... Ah, é esse aqui, ó. É isso aí. Rapaz, que dificuldade pra ler, hein, mano? Que bicho burro. Tá bom. Quem sabe eu ainda falo com o cara da cabana aqui. Que o cara... O carinha da cabana, ele... Ele tem alguns mistérios, se eu não me engano. Ele... Ele faz alguma coisa... Esse Fischer King aí, ó. Só não sei onde ele vai tá. Se ele vai tá fora da casa, onde... O que que ele tá fazendo... Cadê você? Tá sentado aqui, né? Seu safado. Vem cá. Hum... Fala comigo. Não tem nada de mais, por enquanto. Mas eu tenho quase certeza que vai ter uma hora ou outra. Ih, mano. Vai aqui. Dois bichinhos desses. Cadê o papai de vocês, mano? O que não tá aqui? O... O healer. Ai. Cansei de brincadeira, vai. Hahaha. Ah, 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 ah. Tá bom. É, eu tô... Tô ficando cheio de coisa ali, né? Provavelmente eu vou... Eu vou ter que acabar... Compr... Não, comprando não. Fazendo as minhas potions. Só que eu nem... Eu nem tô precisando tanto assim de poção. Talvez... Próximo level up eu... Eu faço um negócio de bomba. Porque aí eu acho que eu fazendo bomba... Talvez eu... Eu posso gastar... As minhas... Os meus itens ali que eu... Que eu... Dropo de bicho e... E, né? Eu posso... Gastar com bombinha e eu... Eu não uso muita bomba, né? Mas... Se começar a ser útil... Acho que vale a pena, né? Vamos ver se ela tem alguma coisa legal pra falar. Nossa! Milady... Eu tive uma revelação... E desejo embarcar em uma missão. Não. Não. Eu trago a copa de Hallowed para o rei. Ele será curado... E... Você merece a minha esteja... Galeta Rivia. Eu estou aqui com o Nighthield. De este dia em frente... Você será conhecido como... Sir Bonehead. Maravilha. Não entendo o que é isso. Mas... Milady, você não entende. Certo. Sir Bonehead. Cabeça de osso. Cabeça de osso. Outro chalice para minha coleção, então. Eu não vou estar... Que mulher doida, mano. Milady, sobre o Grail. Como vai a sua busca? Eu errei, milady. Eu sou um doida. Não é um doida para procurar relíquias. Então você não é mais, Sir Bonehead. É. Milady... Eu espero... Tá, não fez nada aqui. E que porcaria de presente do Julian é esse para Milady aqui, mano? Não ganhei nada. O amuleto é para o rapazinho. Tá, essa aqui é a carta da Tree, se não me engano, que não serve para nada. Tá bom. Volta aqui, minha filha. Estou confuso. Ué. Milady, tenta. Muito bem. Que loucura, rapaz. E a missão tá aí ainda. Sei lá. Muito doido. Vamos matar uns Wyvern aqui, se tiver, né? Algum Royal Wyvern por aqui. Senão eu vou embora. Ah, tá ali, ó. Preciso dos seus ovos. Vamos ver. Não quero chamar muitos não, porque são bem fortes, né? Aí, beleza. Acho que veio um só. Né? Veio. Eu não comprei um negócio que não me deixa com pain. E mesmo assim o bicho me deixou com pain, mano. Tá tudo errado isso aqui, hein? É, até que não foi tão difícil assim, né? Mas... Ai, ai. Ovos. Tá bom. Esse aqui também... Mas eu só quero os ovos por enquanto. Caraca, malandro! Ela vem o Royal... Vem a Royal. Tem mais Royal por lá? Tem. Tem mais um. Ai, meu Deus. Só quero chamar um, por favor. Isso. O outro tá vindo também? Ai, eu choro, hein? Maravilha, maravilha Tamo indo bem, tamo indo bem Vamos, 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 vamos Chicoteada no peito dele, Geraldo Não deixa ele respirar não Isso, Geraldo tá bom, hein Muito bom, ovinho, isso aqui Carninha, tá bom Agora Um Ivern normal aqui Venha, Ivern, venha Tava dormindo, bicho safado Mata ele de primeira, Geraldo, vai Isso, muito bom, Geraldo Será que ele não Não dropa o ovo, é só o Royal Eu nem lembro, são três ovos Se forem três eu tô bem, mas eu acho que Se não for, tô ferrado Nossa, tem bicho pra caramba aqui, hein Ai meu Deus Vocês lembram da última vez Eu passei um perrengue danado aqui, né, mano Vem, mano Ah, mano Meu poder forte não quer pegar, mano Que merda Tá bom, né, vamos no médio mesmo Tá bom Ah, e o forte tem que pegar, mano Nossa, só o Royal aqui, ó Vem, Royal Quero você Boa Os outros não me interessam Eu só quero o Royal, né Então Beleza, o Royal veio O Royal é bom Vem, Royal Toma Vai tomando que é de graça, mano O Geraldo tá muito poderoso Ó Cê é louco Toma Bicho ruim Muito bom Ovinho Aê Consegui Maravilha Vamos embora Mano Eu ainda não entendi muito o que que é a mulher do lago aí A mulher do lago tá muito doida, cara Não, não entendi Eu fiz algumas escolhas E será que eu fiz a escolha errada? Será? Eu não sei Vou falar com ela de novo, mas Eu acho que já deu zica já Ai, deu zica já Ah, ali tem os basiliscos, né Aparentemente não tem nada de missão com os basiliscos Boat Vamos embora então, né Vamos lá então Falar com Com Alvin Com Winkeeper Deixa eu até já Aqui já Ai Tá Não é Mas é só não quero Mas Não Cadê aqui? Esse aqui Queenkeeper Beleza O Fisher King Tá aqui E o Voialde lá Ó, o Dragon Priest Tá ali Mas o Voialde não tá aqui não Tô nem aí Porque O Voialde ele só vai aparecer depois que eu fizer o negócio do Alvin Se eu não me engano Porque aqui é tudo muito bem detalhado, né Aquela coisa O outro negócio não vai acontecer enquanto você não fizer aquela missão E que nem Eu segurei um pouco as missões principais, né Como vocês podem ver Pra justamente eu poder fazer um pouco as secundárias Mas ainda Tá faltando a do Devour Que eu acho que eu Eu ainda vou conseguir completar Porque eu sei que tem coisas lá na planície pra fazer Nos campos Mas É É complicado É complicado Porque É um jogo muito Se você Você pode fazer o que você quiser Se eu já quisesse chegar aqui e fazer as principais Beleza Rapidão O Aptivult Só que aí também eu não ia subir de level Consequentemente eu não ia aprender nada sobre a história Eu não ia aprender os monstros E por aí vai, né Então fica uma gameplay bem ridícula, né Se for parar pra pensar Tá, o Julián Eu até tinha que falar com a menininha, né Com a Com a mocinha lá Né Deixa eu ver É aqui, ó Falar com a Lina É uma das principais também Mas eu vou falar primeiro com os caras lá Pra eu pegar a minha missãozinha dos ovos Aí eu falo com o Alvin Com o Julián Eu acho, né Na verdade é aquela coisa Eu nem sei De repente eu Eu tinha que falar com o Julián Em vez de falar com a Dama do Lago, né Mas Sei lá Sei lá, né, mano Sei lá Sei lá Vou falar com o Innkeeper Pra pegar o meu Reward Deve ser pouquinho Deve ser 200 Orens Por aí Vamos ver 250 Orens só Pouquetito, né Pouquetito Olha o Dandaleon tá do lado Dandaleon Safadinho, hein Pra que que eu iria jogar dados com você, mano Não, eu sei porquê Porque ele é um dos Profissionals Ah, vamos jogar um pouquinho, vai Só pra descontrair Nossa senhora Lá vai eu perder dinheiro Ah, eu togo tão bem 4.500 Ih Ai Ah, uma duplinha de 4 Ah, e ele tem uma duplinha de 4 E uma de 1 Tá bom Vamos aqui tudo Tutei onata Vamos fazer isso aqui Vamos rezar pra cair um 4 Um 4, um 4, um 4 Caiu um 4, maravilha Tô com um trio de 4 agora Só que ele Tem uma chance Se cair um ou quatro Aê, garoto Muito bem Muito bem Ele fez só duplas Eu fiz um trio Ah, e agora aqui Tá, não fiz nada 1, 2 Uma duplinha de 1 Tá, ele já tem um trio de 1 Tá bom Vamos com tudo Vou fazer o seguinte Será? É, porque aí ele vai jogar isso aqui Ele tem mais chances do que eu Tá, eu vou jogar tudo Ai, podia cair 2, 1, né? Ih, ai Rapaz, uma duplinha de 5 É, duas duplas Perdi já essa, né? Olha, ele ainda fez uma outra dupla Droga Ahn Ó, 2, 3, 4, 5, 6 É uma sequência, malandro Ó lá Eu vou com tudo Ah, moleque, ganhei Chupa Juliane Chupa que a de uva Gera I wanted to answer that le- Good idea Hehehe Alright Your romance is blooming I don't want to talk about it I'm sure she's worth- Uh, and I can ask Notify 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 How does doing Maybe I can describe what happened Uh, e agora? Vamos, vamos ferrado um pouco, né? Beleza Receive the leather trees Pô, mas é rápido assim, mano? É essa aqui? E agora? É essa aqui, ó Maravilha Beleza, né? Nossa, que rápido, hein, mano? É mais rápido que o e-mail Isso aqui, rapaz Beleza, e agora? Next, next Próxima cast é Da Lina E essa aqui, mano? Ah, essa aqui é a lá do Que eu fui fazer idiotamente Que não deu pra fazer nada Vamos com a do Alvin O Alvin tá lá A Lina também tá lá no Né? Os dois estão lá no No, no vilarejo Então vai ser no vilarejo Agora a pegada Ai, ai Mas eu acho que tá indo Muito bem agora Agora que a gente tá Começando a se encaminhar Pro Pra, pras principais Provavelmente vai Vai encaminhar rápido Aqui agora Eu vou Eu vou ali pelo Pelo outro lado Porque tem o vendedor ali, né? Como vocês sempre sabem O vendedor é sempre Uma pessoa inteligente Pra ir falar Porque eu tenho coisas De repente pra vender Ou pra comprar E eu tô Tô com dinheiro A Lina ali, ó Lina Lina Vamos falar com o Black Smith Sun primeiro Filho Oi A customer Sim, eu sou um customer Tá, custa 3 mil Eu tô com 4 e pouco Mas eu não vou Nem a pau fazer isso Essa venda idiota Porque Essa aqui é 30 De damage E Disarm pain E Precise hit Mais 20 Esse aqui É mais 50 Mais 40 Caraca, é bastante, né? É o dobro praticamente E é uma steel Muito boa, hein, mano? Caramba Isso aqui Se eu colocar aqui E comprar essa daqui Eu vou Eu vou Eu vou comprar Tô nem aí Olha lá Uma espadachim Muito doida Vou comprar, vai Pelo menos eu sei que é essa Eu não vou precisar mais me preocupar Né? Geraldo E agora, rapaz O Geraldo tá Tá que tá aí, meu filho Tá bom Cadê o caminho? Não, peraí Eu não falei com esse outro cidadão aqui, né? Sim A última vez eu vi Ele tinha É, ó Essa aqui é Bem melhor que a minha, né? Mas É aquela Zica do pântano Porque Eu sei o que Que eu vou ganhar Lá depois Então Ai, é difícil a vida, viu? Depois eu vou acabar Vendendo tudo isso daqui Porque eu não vou precisar De nada disso E tem esse aqui também, né? Uma runa Pra melhorar as coisas É Mas essa eu posso usar Essa Essas não Eu vou vender Tô nem aí Depois qual coisa Eu compro lá pra frente Mas Essas porcaria do salamander aqui Eu Sei lá Vou falar com a Lina já Vai Ela tá aqui parada mesmo Puta merda Quanta coisa Tá, vamos Vamos dar uma raspadinha aqui Rápida Aqui Tá bom E agora vamos pra missão dela, né? Beleza, ó Agora vai dar um upgrade Eu deveria encontrar algo Aplicate o weather in preparation Tá bom Tem mais alguma coisa pra falar, minha filha? Deu Então tá bom Vamos falar com o Alvis Entregar o amuletinho pro Alvin Alvin usa skills Não, não é o Alvin Os skills, né? É só o Alvin Que tem um bicho ruim no corpo Ih, mano Sério que o Alvin sumiu? Alvin Should look in Alvin by the ruins É, rapaz Olha lá O Alvin tava aqui Já não tá mais Ah, muito obrigado, minha senhora You bring trouble You bring trouble É, tá Ih, mano Lá naquelas ruínas Eu já fui naquelas ruínas, né? Sei lá Eu acho que eu fui, né? Podia encontrar uns devourers aqui de novo, né? Se eu não me engano Eles dão respawn aqui Essa é a coisa boa do 2 O 2 Ele tem lugares estratégicos de respawn E isso facilita muito a vida, cara Você não faz nação Ih, aqui vai ter os sempetiles gigantes, né, mano? Sofro pra caramba pra matar esses bichos chatos Olha lá Giant sempetile Eu vou aqui na mucosa Aqui, ó No cantinho Eu não quero enfrentar esses bichos chatos, não, mano Ih, mano Tem outro aqui Caraca, mano Ih, mano Fazer aquela coisa sensata Dar um save game Ih, mano Vou ter que matar o bicho Ih, Geralt tá andando sério, hein? Monstra Nossa, que bicho feio, hein, Malandre? Você está renomado no mundo do Espírito do Espírito Alvin, step away Summoned ghosts can I just wanted to use the power, like Triss Normalmente, I'm gonna Leave him alone A classic Eeeeh I don't understand, move away I don't stand a chance Let's play for him I'm not interest You, uh Help me, help Help me Você quer brincar comigo? É isso mesmo? Bicho do mato Vamos pro pau, né? Vai morrer, vai morrer logo Vai morrer, vai morrer, vai morrer Morreu, ó Morreu Falei que ia morrer Você não acreditou em mim Rapaz, agora eu tô bom, hein, mano Eu não vou vender aquela espada ali, não Por enquanto Vou segurar ela Eu sei Eu sei Do começo Do começo Talvez não daria certo Salvei o Alvin, rapaz Eu não fui feito Para ser um pai Moleque Essas artes conceituais Durante o jogo É muito bonito, cara Nossa senhora, rapaz Segura Sai fora, moleque Que isso, malandro Olha, duzentos e poucos horas As artes parecem ter se petrificado Você deve encontrar Julián Alvin Sim? Coloca o amuleto Tá bom Cadê o Julián? Alvin saves Can I turn my attention to other matters? Tá Esse aqui Aquela porcaria Eu deve encontrar Tá bom Agora é essa aqui que eu preciso First Spider não Essa outra não Então beleza Vamos lá, simbora E Provavelmente o vídeo Acaba por lá, né Porque Ele já está ficando No tamanho adequado Já salvamos o Alvin Do monstro que fama Grossorão É um bicho muito louco E eu acho que Eu acho que A gente está se encaminhando Porque eu sei desse negócio Da Alina E eu me lembro um pouco Nessa minha memória péssima Que ela Não lembro se ela é amaldiçoada Ou se ela é um demônio É algum bicho Eu sei que é um bicho E o bicho vai vir Só que Ele vai vir só depois Só Não sei se é durante o casamento Ou depois do casamento Então como eu vou fazendo As principais agora As coisas vão acontecendo E aí o chicote Vai estralando, né Eu sei que Ainda tem algumas Bastante coisa pra fazer Por isso que A do Devourer Não vai ter tanto problema ainda Porque Como é aquilo que eu falei Eu vou ter que voltar Lá nos campos Justamente Por causa dessa Missão da Alina E lá tem os Devourers Então se eu ver que Eu faço a do Devourer Primeiro Pra depois fazer O outro Bagrenite Vamos já falar com ele já Eu duvido que vai acontecer Coisa depois, né O jogo não é assim Ah Tá Mas não era isso Que eu queria falar Ué Era isso mesmo? Tá bom Eu ganhei uma missão nova To summon Dagoom I must kill His followers Ah Sério que eu vou ter que matar Um Dagoom? Tá Olha lá Tá vendo o que eu falei pra vocês Da Alina Lá nos campos É isso aqui Mas Pelo visto, né Beleza Já tá Já tá com o tracking Já Eu vou Encerrar por aqui E no próximo A gente vai dar a sequência Rapaz Eu gostei dessa espada Não posso tirar ela Porque estamos No momento seguro Então é isso aí, galera Se você curtiu o episódio de hoje Deixa um like, comente, compartilhe Coloca os vídeos nos favoritos Se inscreva no canal E É isso aí, galera Um abraço Fui Tipo 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 Tipo